Calma, calma rapaziada, ainda o vídeo começou se queria lembrar, não se esqueça de entrar no grupo do Roblox do canal, o link tá na descrição do vídeo Toda semana tá sendo adicionado a skin do seu anime favorito, então entra lá cara, compre sua skin e me ajude a continuar a produzir conteúdo aqui no Youtube, beleza? E não se esqueça de virar membro que isso te ajuda pra caramba Agora o próprio vídeo que aí tá muito da hora, bora lá Sim rapaziada, como vocês sabem, há dois dias atrás, ou um dia atrás né, eu acabei trazendo pra vocês um vídeo atualizando a lista de códigos do Estado de Defense E lá eu citei né cara, que eu poderia fazer um vídeo sobre o update e todas as novidades que a gente teria para o próximo update aqui do Estado de Defense cara Muitos inscritos me mandaram DM pedindo pra que eu trouxesse um vídeo sobre isso Então cara, fica até o final do vídeo, porque hoje a gente vai tá vendo sobre o novo Sasuke 6 estrelas que foi confirmado já Sobre o novo tipo de XP4 que a gente vai ter no game cara E sobre a nova 6 estrelas Shimura que a gente vai tá vendo aqui dentro do Estado de Defense Tudo isso e muito mais hoje, ok? Tu já sabe, dá o like no vídeo Fica até o final cara e compartilha pra geral Bora fazer todo mundo saber essa novidade Lembrando, todos os links dos créditos Caso eu fale de algum YouTube ou algo do tipo Vai tá na descrição do vídeo pra você tá vendo E óbvio, se tu não for inscrito, se inscreva cara O canal logo bate no VTACAD Então me ajuda E lembrando, quando o jogo atualizar vai tá rolando uma live bolada Vendo tudo que vem nesse update Pra que em sequência a gente possa fazer o showcase de todos os personagens tranquilos com vocês Então espero todos vocês aqui no canal nesse dia da TT Que a gente vai tá fazendo na comunidade Ou lá no Discord do canal Que o link também tá na descrição junto com a lojinha, ok cara? Mas, avisado isso Pessoal, bora lá começar a falar das novidades cara Porque elas tão muito boas velho Então bora lá pessoal Primeiramente, bora começar aqui do começo né Obviamente né cara E bora falar sobre as coisas mais básicas Que vão tá vindo pra esse update Mas também fazem uma grande diferença Primeiramente, óbvio Já queria deixar avisar meu boneco Talvez parado por um tempo Que eu tô de olho no Discord deles Que o Discord, cara É o do All Star normal Você vai lá no jogo E vai em redes sociais que você vê, tá cara? Lá tem bastante informação Sobre o jogo, obviamente, tá? E bora lá falar sobre Primeiramente Nossa primeira aqui informação Descendo o update Que é O XP4 Pra quem tá ligado Há muito tempo no game A gente só tinha até o XP3 Até o momento A gente tem até o XP3 Que eu acho que eu tenho até um aqui, ó Tem aqui, ó Que é o XP3, né cara? Só que a partir do próximo update A gente vai ter um novo tipo de XP Que vai ser o XP4 Por que genre disso? Obviamente, pessoal Isso leva em conta muito Pelo fato de agora Os personagens serem level mais altos Então pra tudo deixar um level Personagem tipo level 120, por exemplo É muito difícil, cara Então pra você pegar E tá upando Eles vão pegar e vão adicionar isso Pra dar uma facilitada Pra rapaziada Até porque Assim vai até dar uma motivada Mais pra você tá jogando Infinite Mood Porque ele aparentemente Vai ser muito bom, cara Deve estar na tela já Pra vocês ver um pouco Do personagem em questão novo Muito bonito, né cara? Ele é bem grandinho E bem fofinho, por sinal, né? Ele tem até boquine E tal olhos Tudo certinho, né cara? Ficou bem mais da hora ele aqui É bem mais bonito que os anteriores Por sinal Eu gostei pra caramba desse aqui Lembra bastante mais anime, cara Pra falar a verdade Eu gostei pra caramba Ficou bem fofinho, né cara? Bem massa mesmo Então é mais ou menos por conta disso Como os personagens agora Podem de level bem mais alto Eles devem ter tido essa ideia Pra poder ajudar Rapaziada que vai criar o Pato É porque o Pato É o personagem de Summon, cara De personagens normais Não é algo que ninguém recomenda Porque é difícil, tá ligado? Até por sinal Deixa eu ver aqui a loja, cara Rapidinho Onde que ela mude, velho Porque eu não vi Se tinha o Sasuke aqui, velho Vai que tem o Sasuke Eu não pego Ah, nossa Eu tenho o Kira aqui, né cara? Ninguém quer Kira Eu acho que eu não quero o Kira, não Então deixa aí, né? Tá tranquilo, tá tranquilo Mas continuando aqui, rapaziada Outra novidade também Que a gente tem pra falar pra vocês Antes da gente falar Dos melhores, né cara? Eu queria falar aqui do Rimura Eu não acho que é a Rimura, no caso Eu não sei direito, né? Pra quem tá ligado, o Rimura Pelo que eu vi Ele é de Fate e tal Eu não tenho certeza Se ela é de Fate Até pesquisar aqui no YouTube, cara Logo aqui no meio do vídeo, velho Cadê Rimura, velho? Rimura Só pra saber de onde que ela é, velho Porque eu não faço ideia De qual anime que ela seria, né? Rapaziada Cadê Rimura Rimura É Tensei Chitara Slime Datken Eu acho que é isso, né cara? Seria isso? Eu não sei direito Sinceramente Mas pelo que eu vi Ele é de um anime bem famoso, né cara? Que ele já faz parte já De certos, no caso De certos jogos, né cara? E ele pelo jeito Vai também tá chegando aqui Nessa nova TT Do Allstate Defense, cara Que pelo jeito Foi confirmado No caso vazado, né? Que essa informação Bem de veio do canal do King Luffy Pra quem tá ligado O King Luffy é um YouTube gringo Muito famoso Na comunidade do Allstate Então pra quem não viu o canal dele Eu super recomendo Porque o canal dele é muito bom Tá ligado? E lá foi dito Que poderia vir no caso Rimura Mandando informações e tal E que até obviamente Tem modelos muito bons, cara Como um dos próprios Com um anime de Mencho Que cara Na moral, se o Rimura vier Seria uma boa, cara Porque ele é um personagem Que é super compatível Aqui com o game E que eu acho Que seria uma boa, cara Sinceramente é um personagem Bem da hora Que tá faltando, velho Sinceramente tá faltando Eu acho que ele é um personagem Bem bonitinho Que poderia realmente vir, cara Pra esse novo update aqui, ok? Mas sobre essa raridade Obviamente talvez Ele seria um ciclo todo normal E tal Até ver novamente Que se veio o Sasuke Não veio o Sasuke Veio o Ichigo dessa vez, cara Ok, né, velho A gente espera que logo logo Deve vir o Sasuke, ok? Mas bora lá, pessoal Continua aqui Outro personagem Que a gente tem aqui já notificado Que pode tá vindo Pra esse novo update Cara, que no caso Foi confirmado Que é o Ukihoa, né? Eu acho que é assim Ukihoa Eu acho que é assim que fala, né, cara? No caso Tá aí na tela pra você Já o vazamento De uma das suas skills No caso Suas skills, né, cara? Ele vai tá vindo aqui Pra esse novo update Pelo que eu vi Ele vai vir na Dungeon, tá, cara? Eu não joguei Dungeon Uma vez sequer Nesse novo update Do Austache, cara Então não sei Como é que funciona ela Mas pelo que eu vi O Aizen É a recompensa da Dungeon Atual, tá ligado? Então pra quem ganha Vai tá ganhando o Aizen E no próximo update Quem ganhar Vai tá ganhando o Ukihoa Tá, cara? Ele deve tá aí na tela Pra vocês verem Outros ataques dele Tudo certinho, né? E obviamente Pelo que eu vi Ele é um vilão de Bleach Então, cara Bem da hora Se eu não me engano Ele é o vilão final, né, cara? Por sinal Eu não lembro se era ele ou não Eu lembro só de ver Rap com ele aparecendo, tá ligado? Mas Acredito que seja, né, cara? Novamente mais o personagem de Bleach É bom, cara Ter esse tipo de personagem Porque é de anime principal E quando vai descenando, cara Fica Nossa, fica muito lindo, cara Tipo o Soco O Soca veio uma pena Que ele tenha vindo lá Na cápsula, cara Porque eles seriam um personagem Que todo mundo acharia Que ia querer, né? De Hunter x Hunter, velho Na moral E agora, pessoal O último personagem de questão Que, cara Demorou Demorou muito, velho Há muito tempo Eu tô querendo ele Eu tenho ele em 5 estilos Há um bom tempo Acho que nem tenho mais Pra falar a verdade Acho que se pahodei, cara Vou ter que pegar outro Ah, não Tenho aqui No caso aqui O Sasuke, velho Pra quem tá ligado O Sasuke 5 estrelas Ele tem há muito, muito tempo Na All Star Toy Defense, cara Muita gente Como queria o Naruto Queria também O Sasuke 6 estrelas, cara E sim Finalmente Ficou firmado Pelos próprios criadores do jogo No caso, developers e tal Que sim O Sasuke 6 estrelas Vai tá vindo Pro próximo update Aqui Do All Star Toy Defense, cara Sobre sua funcionalidade Pelo que eu vi Não tem vídeo Ainda mostrando ele Até o momento do vídeo Não tem ainda Um vídeo e tal Mostrando como que seria O personagem Se tu vai ter que usar ele Como que é o Kaká E 6 estrelas e tal Acredito eu Que ele vai ser um personagem De posicionamento Então Eu acho Pelo menos eu prefiro Assim Eu não gosto de controlar O personagem do All Star Eu acho que Tipo, o Metal Knight Eu não gosto Sinceramente eu prefiro Mais colocar os personagens De vilis atacando Tá ligado Acho bem melhor Sinceramente, né Mas tá aí Um personagem novo Cara Que tava faltando Há muito tempo Cara Que era o Sasuke, né E mano Tem uma bagatela gigante Ele pode ser Simplesmente um dos melhores No caso Um dos melhores 6 estrelas Facilmente Como foi o caso Do Naruto Que chegou, cara E até o momento Se trata de um personagem Muito, muito OP, velho Um personagem que real Vale muito a pena Você tá fazendo Então Cara A gente pode estar esperando Muita coisa vida E talvez A gente receba até Um novo personagem De lojinha Pra substituir a Buma E tal Porque Cara Vai precisar de muito gold Pra colocar esses bonecos Novos, cara Na moral Eu queria poder montar Um time com todos eles aqui Traçando o vídeo Pra vocês bem da hora, né Cara Mas Fica pra uma próxima Atrativa que a gente vai deixar Pro futuro aí Que já já Deve estar chegando A gente pode estar testando Isso, ok, rapaziada Mas Obviamente Já deve estar passando Na tela pra vocês Ou já passando Na tela pra vocês A imagem desse Sasuke, né Cara Que vocês devem ver Muito bonito Tá ele na forma Sussando perfeito Gigantesco, né Cara E Agora Fica a gente no aguado E como eu falei pra vocês Essa foi o sneak pick 1 dele Então É bem provável Que saia um vídeo sobre ele Se já saiu Enquanto eu estiver editando Esse vídeo Vai estar na tela pra vocês Cara Caso contrário Fique de olho Que você vai estar vendo Que vai ser Nossa Eu tô muito ansioso, cara Pra ver isso Porque É uma mensagem que eu gosto Pra caramba Pernas e Naruto Tem questão na Hostiles Eu acho que é muito hype Cara Eu gosto pra caramba De ver eles no jogo Tá ligado Mas Foi esse vídeo Pessoal Pude trazer pra vocês Algumas novidades Sobre o próximo update Do Hostiles da Defensa Como eu falei pra vocês Anteriormente Pessoal Tem muita coisa Que vai estar chegando O update Tá próximo sim E obviamente Vai estar fazendo uma live Comemorando no update E jogando com vocês Aqui Até quando for possível Tá ligado Mas É isso pessoal Muito obrigado Por ter visto o vídeo Até aqui Eu espero que você tenha curtido Como eu falei Dá o like Compartilha pessoal E é isso Tamo junto Eu vejo vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau